Foi detido hoje em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, o homem que protagonizou fortes cenas de agressão no interior de São Paulo. Conhecido como Chileno, ele aparece batendo com a barra de ferro num ex-integrante de um dos maiores motoclubes do Brasil, os Abutres. A detenção acontece um dia depois de o Chileno conceder uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular. A polícia chegou até Milenco Gilmar Pinassoles, conhecido como Chileno, no aeroporto de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele queria comprar uma passagem para Porto Alegre, depois de tentar atravessar a fronteira de moto para a Argentina. Lá no aeroporto, nosso aeroporto aqui local, houve a desconfiança desse indivíduo, de um indivíduo armado. Aí o pessoal do aeroporto acionou a nossa guarnição, a nossa guarnição foi lá, abordou e o reconheceu. E aí foi verificado que havia um mandado de prisão contra esse indivíduo. Chileno é o homem que aparece nessas imagens agredindo um jovem com uma barra de ferro. Segundo ele, a vítima, Bruno Vieira da Silva, teria traído o motoclube Abutres, do qual os dois faziam parte. Vocês estão entendendo quem traia a irmandade? Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Aqui no Vanda Paraíba não tem menino. Não tem menino, isso aqui é um traidor. Os Abutres têm sedes por todo o Brasil. São mais de 8 mil integrantes e presença em mais de 20 países. Nesse vídeo, durante um encontro, tiros são disparados para o alto. Bruno teria sido agredido por ter avisado ao presidente do motoclube sobre um suposto golpe planejado por chileno contra ele. Falei com o trovão. Você traiu a irmandade? Não é falei com o trovão, você traiu a irmandade? Trai a irmandade. As imagens foram ao ar ontem, no Domingo Espetacular. E em entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, o agressor disse que estava arrependido. Você tem orgulho dessa imagem? Não tenho orgulho, não. Não tenho orgulho nenhum. Só que, infelizmente, a disciplina tem que ser feita. Sempre foi assim. Você está espancando uma pessoa indefesa. É. Como se você tivesse o direito de espancar essa pessoa. Não, não tenho o direito de fazer isso. E você se arrepende pelo seu ato ou pelo fato do seu ato ter sido filmado? Eu me arrependo de obedecer ordem. Ele justificou a tortura dizendo que obedecia a ordens do presidente do motoclube, conhecido como o trovão. Como é que você tomou exatamente a decisão de espancar esse homem? Eu não tomei a decisão. A decisão foi tomada. Por quem? Pelo presidente. O trovão? A decisão foi tomada. O presidente do trovão. A decisão foi... Não é o que ele disse? Não é o que ele disse. Ele vai negar. Existe um julgamento ali? Um tribunal? Foi conversado com ele e foi julgado. Falar assim... Julgado por quem? Pela diretoria. E por mim. Todos. Aparecido da hora freitas, o trovão, negou as acusações. De forma nenhuma, aceitamos uma situação que houve. Por isso que foram expulsos. Nós não aceitamos essa humilhação. Nem aqui dentro. E nem de nós lá fora. Nem mesmo contra um suposto traidor? Não. A sessão de tortura exibida no vídeo aconteceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O agressor, um empresário de 47 anos, casado e pai de três filhos, foi indiciado pelos crimes de tortura e associação criminosa. Ele está com prisão decretada. Chileno será levado agora para a polícia de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde o caso está sendo investigado. E o caso está sendo investigado.